Hoje é exatamente dia mundial da conscientização do autismo, veja só a matéria vergonhosa que nós vamos mostrar, um caso vergonhoso lá na cidade de Três Rios. Pois é, mães de crianças autistas lutam pelo direito à educação dos filhos. É que as escolas da prefeitura lá de Três Rios estão sem monitores, situação que impede os alunos especiais de acompanhar as aulas. Acompanhe que absurdo. Porque sempre eles são excluídos, porque nunca tem verba para eles, porque todo ano é a mesma coisa. Será que não tem como a prefeitura se organizar para que as crianças venham estudar junto com as outras crianças também, porque sempre eles ficam para depois. O município estava tirando o supérfluo, como a gente tira, quando a gente está em casa, a gente tem que reduzir os gastos, a gente não tira o supérfluo. É isso que estão fazendo, então quer dizer que nossos filhos são supérfluos para ela? O que a gente está esperando da prefeitura, da secretária de educação? É revoltante demais. A revolta dessas mães tririenses é porque os filhos autistas não estão tendo o direito constitucional à educação. Como não há monitores para todos nas escolas do município, algumas crianças não podem estudar e tem o desenvolvimento prejudicado. Ele está regredindo tudo, assim, a socialização dele, sabe, muitas coisas, o aprender dele. O problema é antigo e em junho do ano passado o prefeito chegou a anunciar a criação de uma clínica escola. Ele prometeu, não cumpriu, nossas crianças estão em casa, a minha filha conseguiu monitora, mas não sabemos se vai permanecer a monitora, porque ano passado tivemos essa mesma dificuldade para ter a monitora. Recentemente, 18 monitores teriam sido contratados pela Secretaria de Educação, mas muitos desistiram do cargo por causa dos baixos salários. O salário deles está bem baixo e eles estão reivindicando que por esse valor eles não vão ficar com as nossas crianças. De acordo com a Associação Amigos dos Autistas de Três Rios, na cidade existiriam cerca de 120 crianças com autismo e aproximadamente 80 dependeriam das escolas públicas. Todo mundo manda a gente esperar, mas esperar até quando? Quando que vão resolver o problema das nossas crianças? É uma situação vergonhosa. Eu repasso essa pergunta, a pergunta dessa mãe desesperada, para o prefeito de Três Rios. Atenção, senhor prefeito, está na cidade? Está curtindo aí o feriado de Páscoa? Então vamos lá. Por meio de nota, a Secretaria de Educação de Três Rios informou que reconhece a necessidade da inclusão das crianças. Ah, reconhece, que legal, né? Segundo a secretária Carla Monerá, a arrecadação tributária está caindo em todo o país e, por isso, a Prefeitura fica impedida de contratar novos profissionais. Dane-se a queda na arrecadação, obrigação de vocês. Diante destas dificuldades, os alunos com grau de autismo mais alto não deixam de ter acompanhamento dos monitores. Pois bem, né? Nós fomos informados na tarde de hoje que o filho da Sandra, a primeira entrevistada ali na reportagem, faz parte dos casos que ficaram de fora sem monitor. Pois é. Esta semana, ele está, portanto, o filho dela está ficando em casa, mesmo sem condições, e não tem previsão para voltar a estudar. Que vergonha, hein? Mas que situação vergonhosa. Agora, em relação aos estagiários que as mães disseram na reportagem não terem a capacitação necessária para lidar com as crianças autistas, a Prefeitura informou que foram contratados estagiários que receberam capacitação e que têm, inclusive, nível médio ou superior de formação nas áreas de pedagogia e psicologia. Não corresponde ao que as mães disseram, hein? Sobre a clínica escola, a Prefeitura disse que está esperando novas verbas de financiamento que serão disponibilizadas pelo Fundeb no ano seguinte ao censo. Bem, o problema ainda, segundo a Prefeitura, sobrecarrega o município que já investe na educação especial. E ainda tem a capacidade de terminar a nota dizendo que a Prefeitura investe em educação especial. Mas nunca que vocês investem em educação especial. Isso é uma vergonha que está acontecendo na cidade de vocês.